Olha quem está aqui, o Machado de Assis. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares. Hoje estamos indo em viagem. Nós acabamos decidindo ir para Georgia e para South Carolina, que são os primeiros estados aqui depois da Flórida. Welcome to South Carolina! O assunto desse vídeo é cultura americana e curiosidades. Esse vídeo faz parte da série Road Trip, que nós fizemos aqui no canal. Nós fomos da Flórida para Georgia e depois para Carolina do Sul. E esse vídeo é sobre um passeio que nós fizemos no museu em Charleston, na Carolina do Sul. Como eu sei que esse vídeo pode atrair gente com as mais variadas intenções, eu quero deixar algumas coisas claras antes de seguir. O foco não só desse vídeo, mas do canal todo, é trocar informações, conhecimentos, mostrar curiosidades, esculturas. Eu procuro ser uma pessoa educada, mente aberta, um ser humano do bem. Eu procuro manter um clima familiar e bom aqui no canal, e eu quero atrair pessoas que tenham esses mesmos interesses e valores. Eu não vou aceitar palavras colocadas na minha boca, nem preconceito de nenhum tipo. Como se diz na minha terra, Mas você que está interessado nesse assunto e sabe respeitar os coleguinhas, você é muito bem-vindo no canal. Seja muito bem-vindo mesmo. Se inscreve e compartilhe os seus conhecimentos, porque eu adoro aprender, nós aqui adoramos aprender. E sempre é bom quando as pessoas contribuem nos comentários com seus conhecimentos. Então, puxa a cadeira, pega uma pipoca e seja muito bem-vindo. Ghetto, capia! Charleston foi importante na história dos Estados Unidos pelo comércio de escravos. Quase metade dos escravos que entraram nos Estados Unidos, entraram por aqui. E eles tinham um prédio aqui que virou museu. E nós vamos entrar no museu agora. Dá pra ler, né? Old Slave Mart Museum. Mercado antigo de escravos. Aqui fala sobre o tráfico de escravos, né? Fala inclusive do Brasil. Porque saíram de todos esses lugares aqui da África e foram pra aqui todos esses lugares na América. Aqui tá dizendo que foi banido vender, comprar e vender, fazer o comércio de escravos nas ruas, que era feito antes. Então eles construíram esse prédio aqui pra fazer esse comércio. Foi especificamente construído pra fazer esse comércio. E eles dizem aqui que o próprio prédio é um sobrevivente que conta a história, né? Aqui tá dizendo que a maioria das pessoas não possuía escravos, que quem possuía escravos eram os fazendeiros. E os grandes fazendeiros eram os que tinham mais escravos. Então, de 15 pessoas nos Estados Unidos que possuíam mais de 500 escravos, oito eram da Carolina do Sul. Então, de todos os... a população branca, 3% possuía 95% da população escravizada. E nós já falamos sobre a palavra com N aqui no canal, né? Que não se fala, que eu não vou ensinar a falar. Porém, aqui se vê ela o tempo todo. Ela não deve ser falada justamente porque era pejorativa. É como eles tratavam as pessoas escravos. Mas por isso não se fala. Aqui fala sobre os preços. Então, conforme a classe, tinha uma variação. Esses aqui eram os preços da época, 1860. E aqui, atualizado para 2007 os valores. Aqui é de acordo com a idade, ó. Pequeninho, um ano, vai descendo. Com 20 anos, o equivalia a mais. E aí depois vai baixando conforme a idade. Imagina usar isto. Antes da guerra civil, então, quando o norte começou a tentar proibir a escravidão, eles proibiram a importação. Então, o sul começou a vender só alguns escravos nascidos aqui. Os americanos já, né? As pessoas escravizadas nascidas aqui já. Aqui é uma maquete do mercado, então. Essa parte que nós vimos lá na frente, a última lateral. E ali tinha outras partes. Um lugar pra fazer comida. Um lugar que era pra colocar os mortos. Ouviram ele falando sobre o Brasil? O sul, o brilho e o brilho que os americanos fazem. Os portugueses são os primeiros. Os americanos, os outros. Os americanos, os americanos. Os americanos, os americanos. Os americanos, não são um grande país, mas são grandes mercados. Deleuera, Maryland, Kentucky, Missouri. Para ir ao Kentucky, é meio difícil lembrar que é um estado de união. Ele está explicando que aqui era para pequenas transações, não grandes transações. Então se precisasse, ah, eu quero um carpinteiro, vim aqui comprar, ah, eu quero uma cozinheira, vim aqui comprar. Eu preveni que os escravos fugissem, por começar que eles tinham uma coisa no pé, que era como se fosse um chacoalho, mas isso não durou muito tempo, porque os escravos aprenderam a colocar mud, como que é mud? Lama, colocar lama nesse aparelho, e daí o chacoalho obviamente parava. Quando eles pegavam os escravos que fugiam, os donos podiam pagar o governo local para punir eles de uma maneira brutal. O Leo estava perguntando sobre como é que eles se comunicavam, né? E aí aqui eles estão explicando então sobre a linguagem, e falando que alguns se transformaram em bilíngues ou trilíngues. Olha que um taquinho! Machado de acima! No vídeo anterior nós falamos sobre os estados confederados, são esses aqui que são aqui no sul, que eram esses que queriam manter a escravidão. Guerra civil, então foram esses aqui do norte, esses estados do norte aqui lutando contra esses do sul, que esses não queriam mais escravidão e esses ainda queriam. Sobre a abolição da escravatura, então começou em 1777, o mais antigo aqui, né? Aqui nos Estados Unidos. No Brasil foi só 1888, porém nos Estados Unidos eles continuaram com legislação para separar brancos e negros, né? Sim, no Brasil não. E no Brasil não teve isso, essa foi a diferença. Como aqui é um museu só sobre o mercado de escravos, ele não fala sobre a segregação, mas aqui tinha proibido tomar no mesmo bebedouro, beber no mesmo bebedouro. Brancos e negros não podiam. Negros não podiam frequentar as faculdades, as mesmas escolas que os brancos. E era por lei casamento interracial, que é uma palavra que eles têm aqui que eu acho estranho, né? Mas era proibido, eles não podiam se misturar. Essa foi a diferença que teve no Brasil, né? Que no Brasil não teve essas leis, então o Brasil se misturou. Essa aqui era usada para transportar as pessoas, então, de um lugar para o outro. Aqui fala sobre o caminho, então, né? Saindo dos países da África, a maior parte por aqui, aqui, e indo no Brasil, então, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. E esse cara aqui, João Marinho, Francisco Félix de Souza. Brasileiro. Slave Merchant. Mas ele não é branco. É, é suave, tinha várias coisas que estão fazendo isso. É. E, Bela, o que achou do museu? Achei bem informativo, só que, obviamente, uma história bem pesada, né? Aprendi um monte de coisa que eu não sabia e... Achei que ele ia ser maior, só que, no fim, eu acabei ganhando bastante informação, até. É. Isso, eu também. Eu esperava que ele fosse maior. Era bem pequeno, mas bastante informação, realmente, bastante informação. Nossa, mas, nossa, uma história muito pesada, né? Que tristeza, nossa, que absurdo. Não é aquela abundância do Brasil, não. Mas, depois, essa casa, ela foi demolida e fizeram esse cemitério. Então, eu acho que, também, tem tour. Se Charleston tem uma história parecida com Savannah, por que que são cidades tão diferentes? Brazilian Steakhouse. Que coisa mais linda. Apareceu um diário de uma paixão, não sabe? Um dia isso vai vir abaixo. Eu tô impressionada.